Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Josué, capítulo 3, verso 13. Por que há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Josué, capítulo 3, nos relata a passagem do povo de Israel pelo rio Jordão, depois de 40 anos de peregrinação. A Bíblia diz que era o tempo das cheias e o rio estava transbordando sobre as margens. Humanamente, a travessia era impossível naquele momento, porque eles não dispunham de barcos, balsas, mas não podemos esquecer de que eles tinham a palavra do Senhor. Isso quer dizer que eles teriam que fechar os seus olhos para qualquer solução humana e precisariam exercitar a fé e a confiança na palavra do Senhor. E essa história diz que foi exatamente isso que aconteceu. Quando aqueles que levavam a arca chegaram nas bordas do rio Jordão e os seus pés se molharam, a Bíblia diz que as águas que vinham de cima se amontoaram e eles passaram a seco o rio Jordão. A lição que aprendemos com essa história é a seguinte, tem problemas que só enxergamos uma solução quando fechamos os nossos olhos em oração. Existem momentos em nossa vida que não enxergamos soluções humanas e precisamos acreditar na palavra do Senhor e exercitarmos a nossa fé. Por isso, a vitória pertence àqueles que não desistem no meio do caminho. Porém, existe um fato muito interessante nessa história. Antes de verem o rio Jordão se abrir, Josué lhes diz no verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Josué estava dizendo é que eles deveriam se submeter inteiramente a Deus e se colocarem numa posição de completa dependência de Deus. Essa era a condição sine qua non para que o milagre acontecesse. Essa também é a melhor maneira de recebermos em nossa vida os milagres de Deus. Infelizmente, muitos de nós queremos a bênção, mas não queremos mudar o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, a nossa rotina, os nossos costumes e até mesmo os nossos gostos. Como é que Deus pode agir e se manifestar se nós não estamos preparados para vivenciar esses milagres? Eu quero convidar você a colocar hoje a sua vida nas mãos de Deus, não importa qual seja o tamanho do rio que você tenha que atravessar. Deus tem o poder para abrir o rio Jordão da sua vida hoje, porém, nunca se esqueça, tem problemas que só enxergamos uma solução quando fechamos os nossos olhos em oração. Talvez o mar da sua vida emocional, profissional, financeiro, familiar, físico, ainda não tenha sido aberto porque você tem tentado abri-lo com soluções humanas. Quando você fizer a sua parte e deixar Deus fazer a dele, com certeza o mar se abrirá. Ele sempre terá as melhores soluções para abrir o mar que está à sua frente. Então, se você quer colocar os seus pés no mar e confiar na providência de Deus e fazer a sua parte, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que sempre tem as melhores soluções. quantas vezes, Pai, o mar não se abre porque estamos tentando humanamente resolver o problema. Quantas vezes, Pai, a nossa saúde não melhora porque nós não melhoramos os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Quantas vezes, Pai, nós não conseguimos uma melhor colocação profissional porque nós não nos esforçamos, nós não buscamos aprender, nos aperfeiçoar melhor. Quantas vezes, Pai, os nossos relacionamentos sofrem porque nós não estamos expostos a fazer nada e queremos que o Senhor faça tudo. Aprendemos, Senhor, através dessa história hoje que o Senhor pode e tem as melhores soluções para a nossa vida. Mas que há algo importante que precisamos fazer também. que é nos entregarmos, que é confiarmos, que é alimentarmos o nosso coração com a certeza de que a Tua vontade é soberana e, sobretudo, Pai, fazemos a nossa parte, buscarmos também cooperar com o Senhor nas mais importantes decisões da nossa vida. Eu não sei qual é o mar que está diante dessas pessoas que estão orando comigo, nesta hora, Pai. Eu não sei qual é o mar que eles precisam que seja aberto. Mas uma coisa eu sei. Assim como a Tua Palavra nos ensinou hoje, se eles colocarem esse problema nas Tuas mãos, buscarem fazer aquilo que precisa ser feito, o Senhor, o Senhor, com certeza, vai abrir esse mar. Vai realizar esse milagre. Então, Pai, tome a vida de todos nós nas Tuas mãos hoje e que se cumpra em nós a Tua soberana vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não é maravilhoso sabermos que Deus é soberano e que Ele tem poder para abrir qualquer mar que estiver diante da nossa vida? Então, acredite nisso, confie, se entregue, faça a sua parte e, com certeza, Deus fará a dele. Que Deus te abençoe hoje, que você tenha um dia de vitórias, que você tenha um dia na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa bênção com as pessoas e vamos juntos nessa caminhada de fé, de oração, de comunhão e de esperança. Com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.